Vozes Mundanas surge justamente da minha necessidade de amplificar vozes. Criei justamente um ambiente aqui a céu aberto. Na verdade, você está adentrando um espaço, quando você vê, você continua do lado de fora. E esse espaço é ocupado pelo céu, que também tem nuvens plásticas, sacolas plásticas. O que acho que é muito representativo desse consumismo que a gente vive. O interessante também é que todas as obras estão alinhadas por um horizonte, marcado pela própria linha que existe nas paredes. Então, todas estão alinhadas por esse mesmo horizonte, como se as vozes não estivessem desalinhadas. Elas estão todas conectadas entre si. A ideia dos cactos é uma analogia que eu faço com o povo brasileiro. O povo brasileiro, que sua grande parte, vive com muito pouco e é muito forte. Eu trabalho esse ícone do Cacto há muito tempo falando um pouco de resistência. Os personagens que a maioria das vezes estão representados em cores fortes e verdes, é um pouco dessa minha visão, que a gente é tudo parte da natureza, que não existe essa coisa de cores, raça. Na verdade, a gente é um só, é um só planeta. Logo de cara, vai se dar de frente com a Munda Lisa, que é uma releitura que eu fiz da obra do Leonardo da Vinci. A Munda Lisa aqui, ela é uma ativista, né? E o cenário não é mais aquela paisagem verde, preservada, que aparece no quadro da Vinci, mas sim um ambiente todo poluído, os rios, um lixão, uma grande comunidade, a desigualdade. Eu acho que isso é bem a realidade que a gente tem no nosso país. A ideia desse muro é representar um pouco os muros sociais que existem, que é o muro da faixa de Gaza, de Berlim, do Donald Trump ou dos próprios condomínios, né? Esses muros que segregam o povo. Então, no Muro Social, eu acabei pintando uma releitura dos retirantes do Cândido Portinari. Ela foi pintada com spray, ainda mantendo um pouco esses tons de cinza do muro. E uma das crianças está com o megafone, meio que gritando, dizendo, ó, passou aí mais de meio século, mas essa ainda é a nossa realidade. Essa obra é feita com recortes de livros e jornais que foram descartados pela população. E nela eu procurei contar um pouco da nossa história. Então, se você viu que tem frases sobre a ditadura, sobre as diretas, revoluções, revolução industrial, várias coisas que ainda estão presentes no nosso universo. E é um pouco contando esse desperdício, né? Aqui eu representei um caminhão com um megafone, cuspindo essas vozes de desperdício. Essas, sim, são notícias super recentes, né? Da última semana, se misturando aqui a livros antigos que já tinham esse tom terroso. E é onde eu trago a lama lá de Mariana, do Rio Doce, né? Confundindo essas realidades e tornando uma grande história. O desafio foi fazer essa garimpagem das informações e colocando numa escala. Então, em primeiro plano, você tem uma pessoa maior e os objetos e pessoas vão diminuindo até ficarem perdidos aí nesse horizonte, esse céu infinito, né? Os catadores encontraram essa obra, que originalmente é do pintor Eugênio Acosta. E estava em situações precárias. Então, eu restaurei ela e eu trago novas cores para um céu mais ácido. Trago a lama aqui. E esse carro, que virou um ícone da seca de 2014, onde ele dá boas-vindas ao Rio Doce. Uma outra tela interessante é esse trabalho que eu apelidei de luta rupestre, né? Eu, enfim, que faço grafite e eu acredito que, na verdade, essa arte rupestre, ela é a primeira manifestação de grafite, peixação, porque estavam, de certa forma, escrevendo em paredes. Só que a gente fala que essa é a arte do homem das cavernas, ou seja, de novo, um universo muito masculino que vem até hoje, né? Então, eu colocando aqui uma mulher de cacto, resistente e forte, pegando um ícone masculino, que é o megafone. Por que eu falo masculino? Porque, nas últimas décadas, você sempre vê os líderes, a maioria dos homens, gritando o megafone para as multidões. E a mulher tomando esse ícone e usando ele como uma arma. Aqui que a gente vê o Congresso Nacional, que normalmente ao redor dele tem um gramado verde, um lago. E a gente vê aqui uma carroça de um catador de materiais recicláveis reciclando tudo e querendo reciclar o Congresso Nacional, mas, na verdade, ele está distante, né? A terra está toda arrasada e ele falando reciclagem é progresso. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu reciclar o Congresso Nacional, que também está representado na gravura, que está aqui na minha camiseta, que é onde um catador com megafone está aqui com o Congresso Nacional em sua carroça, né? Que eu chamo de sonho brasileiro. Acho que todo brasileiro, independente de sua ideologia, acredita que a gente tem que reciclar o nosso Congresso para a gente ter uma representatividade popular mais interessante. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.